Música Olá, foi-se o tempo em que as obrigações financeiras da casa eram de responsabilidade exclusiva do homem. Cada vez mais as mulheres estão assumindo o orçamento da família. Elas também estão estudando e se qualificando mais. Apesar disso, continuam ganhando menos que os homens. Sobre a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, vamos conversar com Nadine Gassman. Ela é representante da ONU Mulheres Brasil. Olá, Nadine. Obrigada pela sua presença. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Olá, Carla. Eu agradeço este convite. Bom, Nadine, qual é a participação das mulheres hoje no mercado de trabalho? Quais são as áreas que elas mais atuam? As mulheres estão se engajando no mercado de trabalho cada vez mais. Agora temos mais ou menos 50% das mulheres brasileiras trabalhando. Ainda não estamos no mesmo patamar que os homens, que estão em 80%. E as mulheres estão em todas as partes. Estão nos serviços, majoritariamente. Mas cada vez mais estão na indústria, estão na saúde, na educação. Muitas mulheres estão na saúde, na educação. E nós temos um grande esforço para que as mulheres estejam em todas as partes, onde elas queiram estar. E qual é o tamanho dessa desigualdade, se a gente for pensar aí na remuneração que elas recebem em comparação aos homens? Esse é um ponto muito importante, um ponto muito importante não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo todo. No Brasil, a diferença salarial entre homens e mulheres para o mesmo trabalho é de 20%. Esta é uma taxa que é parecida com a América Latina, que é um pouco menor do resto, quando você faz a média internacional, que é mais perto do 30%. Mas tem diferenças muito grandes entre mulheres brancas e mulheres negras, comparado com os homens. Então, se há discriminação hoje com a mulher branca, se a mulher for negra, essa discriminação a gente pode multiplicar por dois? Ou por três, não? Ou por três. Porque você tem uma... quando você olha os dados do IBGE, a diferença entre uma mulher negra e um homem branco, chega a ser até de 300%, que é uma coisa incrível. E é uma das áreas para as políticas públicas olhar com muita especificidade. O que podemos fazer para que essas diferenças sejam tratadas também com um biais da raça? Agora, por que há essa diferença? Se a mulher estuda mais, se ela se qualifica mais, por que ela recebe menos que o homem? Por que isso acontece? Bom, temos várias razões. A primeira é uma razão cultural, uma questão de que a sociedade e as empresas falam, as mulheres não precisam tanto. Tem outra parte cultural que tem que ver com as próprias mulheres fazendo negociações, onde às vezes o tema do salário é deixado de lado, porque não somos muito dos méritos. E depois tem uma questão real que tem que ver com as mulheres, que não têm, mas saem do mercado de trabalho por um tempo, a causa da maternidade, etc. E quando voltam, voltam-se uma compensação desta questão, que é uma questão social, a parte da reprodução, do cuidado, mas que está posta no colo das mulheres. Existe um certo preconceito em relação à mulher, por conta disso que você falou, de licença maternidade, enfim, gravidez, dela ser responsável pelo cuidado com os filhos, quando o filho adoece, por exemplo, a mulher que geralmente leva ao médico, tem que faltar ao trabalho. Então, por parte do empregador, existe essa visão preconceituosa? Totalmente. As empresas estão em uma sociedade que é muito machista, muito patriarcal, muito racista, no lado brasileiro, e que põe todos esses preconceitos à hora de remunerar as mulheres. Apesar desse cenário, a gente produziu avanços ao longo dos anos? Tem, tem avanços muito importantes, tanto na participação das mulheres no mercado de trabalho, que tem aumentado nos salários, nos espaços que as mulheres estão ocupando, mas ainda tem muito o que fazer, especialmente, por exemplo, na área de liderança da parte econômica também. A política é um tema muito grave no Brasil, mas também quando você vê o número de mulheres, chefas de empresas, mulheres no diretório, a proporção é muito baixa. Você tem 50% das mulheres na força de trabalho, mas não tem menos de 10%, muito menos de 10% na chefia das empresas. Bom, você já disse que esse é um problema mundial, né? Existe algum país que é referência positiva, nesse caso, que abre esse espaço para a mulher, enfim, que valoriza a mulher? Bom, tem vários exemplos muito interessantes, onde o tema da paridade, quer dizer, igualdade entre homens e mulheres, tem entrado nas políticas públicas. A Noruega, a Suécia, ultimamente a França. Na América Latina, você tem na Costa Rica, o México, são esforços de políticas públicas afirmativas, que nós vamos fazer um esforço social para que as mulheres entrem na vida do trabalho, nas empresas. E o que é uma muito boa notícia, é que isso é bom para os negócios. É justo, é um tema de direito, mas também é uma questão muito boa para os negócios. Tem pesquisas destes países que falam que quando você tem nas empresas, as directorias com mais de 30% das mulheres, os lucros das empresas aumentam também. Então, é uma coisa que temos que fazer para a construção deste planeta 50-50, que nós falamos na ONU Mulheres, como um passo decisivo para a igualdade. A mulher administra melhor? A mulher tem capacidades para fazer contribuições muito importantes. Mas o que é mais importante é esta questão de ter uma representação nas empresas, como na política, de mulheres e homens. E a visão das mulheres que normalmente não está, está sendo falta. É possível aplicar isso aqui no Brasil, por exemplo? É possível. O que estes países têm feito são leis e políticas que dizem que você não pode ter um diretório de uma empresa onde você não tenha pelo menos 30% ou 40%. Na França se fala da paridade. Então, as empresas têm que cumprir com essa regra, buscar as mulheres, mudar a mentalidade e fazer o que tem que ser feito. Que é abrir os espaços para as mulheres demonstrarem que estamos lá, que temos as mesmas capacidades e que temos contribuições muito importantes para ser feitas. Acima de tudo é mudança mesmo de mentalidade e de comportamento, né? Essa é a parte mais importante. Você é muito importante e nós temos aprendido nos últimos 30 anos que leis, políticas, programas são muito importantes. Mas a grande diferença é isso que nós queremos fazer e trabalhar com as organizações da sociedade civil, com os governos, com o sistema de educação, é mudar, trocar a mentalidade e trabalhar nessa ideia que o mundo de iguais é um mundo melhor para todo mundo, para homens, para mulheres, no trabalho, na política, na sociedade em geral. E a mulher também, para trabalhar, ela precisa ter um suporte, né? Para poder deixar os filhos, tem que ter mais creche, tem que ter escola com educação integral, para que ela possa trabalhar em paz, né? Exatamente. Você toca um tema que é muito importante, que todas as mulheres do mundo conhecem, que é muito bom se preparar, estar listas para trabalhar, ter as oportunidades, mas precisamos de políticas públicas e apoios. Para esta outra parte que nós falamos da economia do cuidado, esta economia de cuidar as crianças, os idosos, os doentes, que precisam não da boa voluntade só, mas de um, os homens entenderem que é uma ação compartilhada. Eu sempre brigo quando os homens falam, é que eu ajudo. Não, você está compartilhando, é uma responsabilidade compartilhada. E políticas públicas para que homens e mulheres possam fazer isso, né? Licências de maternidade e paternidade, creches, como você falava, apoios para o cuidado dos idosos, etc. Então, a gente tem também, acima de tudo, educar a nossa sociedade também para essa igualdade de gêneros, né? Como é que a gente faz isso, né? Começa de casa? Bom, é um trabalho que tem que ser feito, que começa no pessoal, na acreditar homens e mulheres na igualdade, que vai para a escola, que vai para a sociedade, vai para as políticas, vai para o trabalho. E para nós, temos um senso de urgência muito importante, né? Temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, até 2030. Temos clareza que, sem a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres, isso não vai dar certo. E então, por isso, temos esta iniciativa do Planeta 5050, um passo decisivo pela igualdade, chamando os países do mundo e os governos, a dizer o que eles estão fazendo para acelerar este processo de igualdade. Como estão trabalhando desde o individual até as políticas públicas nacionais e internacionais. E o que a gente pode esperar para o futuro, Nadine? Ah, eu sou muito otimista, Carla. Eu acho que nós, trabalhando juntas, e juntas também a mídia, tem um impacto muito importante no que mostra, no que fala. Nós podemos ter esse planeta que nós sonhamos como um planeta igualitário. Um planeta e um Brasil, onde tem muitas políticas públicas que têm se desenvolvido nos últimos 13, 14 anos, para lograr essa igualdade. Tem instituições muito importantes no Brasil, como o Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos, que garantem que o governo tem nas instituições para fazer disso uma política pública, para estar em todos os ministérios. E se trabalhamos na mídia e na educação, eu acho que nos próximos 15 anos podemos ter trabalho decente para todos e para todas, ter companhias muito mais abertas e muito mais igualitárias, e uma sociedade muito mais igualitária. Vamos acompanhar, então. Nadine, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada a você. Bem, outras informações, então, na página da ONU Mulheres Brasil. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! 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 Tchau!